Vamos com o padre cantar Vamos com o padre cantar Nosso baiãozinho moderno Nosso baiãozinho bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Bebop no Ceará Nossa terra também é moderninha pra chur Faz bebop papaião Prego em Maracatu Vou mostrar pro americano Que também sei bebopar Bebop Copacabana Bebop qualquer lugar Oi de blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Bebop no Ceará Vamos com o padre cantar Nosso baiãozinho moderno Nosso baiãozinho bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Bebop no Ceará Vamos com o padre cantar Nosso baiãozinho moderno Nosso baiãozinho bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Onde blinda blu bebop Bebop no Ceará Nossa terra também é moderno e afluxo Faz bebop papaião Prego em Maracatu Vou mostrar pro americano Que também sei bebopar Bebop Copacabana Bebop em qualquer lugar Oi de blinda blu bebop Oi de blinda blu bebop Oi de blinda blu bebop Bebop no Ceará Ei! 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 Amém. Amém.